Nem sei como isso aconteceu, porque não é do meu temperamento. Eu tenho procurado ter a melhor interlocução e convivência com todos. E estava concluindo exatamente um apelo ao bom senso, para que o Senado ficasse bem perante a sociedade, perante o mundo. E eu achei desproporcional aquela provocação e reagi. Mas quando isso acontece, eu me arrependo demais e tenho uma brutal ressaca no dia seguinte. Agora, o senhor se referia ao indiciamento do ex-ministro Paulo Bernardo e da própria senadora Gleice Hoffman. O que é que o Senado fez em relação a esse indiciamento? Olha, o Senado, neste caso e em todos os casos, agiu institucionalmente, através da mesa diretora, da advocacia geral e do seu presidente. Eu tenho orgulho de ter agido da mesma maneira em todos os casos. E achei desproporcional aquilo. Mas talvez seja o caso de aproveitar a tramitação do Código Penal aqui no Senado Federal e agravar a pena da ingratidão. Obrigado. Qual o agiu em relação ao Supremo Tribunal Federal em relação a esse indiciamento? Porque é meu dever funcional exigir com relação a cada um dos membros do Senado Federal o cumprimento da Constituição e exigir também o exato cumprimento dos limites nas atribuições de cada órgão, de cada instituição. Foi isso que eu fiz. Não só neste caso, mas em todos os outros casos. Obrigado. 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 Obrigado.